Nothing more for you O primeiro torneio dos garis Da Baixada Cuiabana O primeiro torneio Onde vai ter o torneio masculino e feminino João, você me dá um palpite Quem vai ganhar hoje? Olha que tem 12 times masculinos Tem o time feminino E tem o apoio do deputado Eduardo Botelho O primeiro torneio dos garis Da Baixada Cuiabana Olha que tem gente ainda Na Baixada Cuiabana trabalhando Os garis estão aqui com a família Além disso Hoje vamos até Hora pra terminar Não tem bebê Tá na onde? Pra você aqui no programa Variedade Hoje junto com os garis O primeiro torneio Eita, tá na onde? Qual que é a importância Hoje o primeiro torneio dos garis Aqui em Cuiabana Hoje? A Baixada é importante pra nós Porque é o primeiro campeonato dos garis E nós estamos aqui com a tropa do mosquito Pra ser campeão Buscar esse título hoje em nome de Jesus A tropa dos mosquitos Ela veio pra voar ou pra jogar? Pra jogar e pra voar E pra ser campeão E aí, qual que é o recado que você manda hoje? Você vai ser campeão? Vai ser em segundo lugar? Vai ser em terceiro lugar? Eu vou ser campeão Fé em Deus Nós tivemos a ser campeão Em nome de Jesus Porque Deus já falou isso pra mim Nós vamos ser campeão A tropa do mosquito Estamos juntos São quantos garis que tem em Cuiabana hoje? 300 É noite e dia Correndo, ajudando Limpando a cidade Deixando a cidade toda limpa em Cuiabana É 24 horas Apesar de hoje em mil Tem dois caminhões trabalhando O nosso esqueleto Que não pode estar presente Quando olha aqui hoje Então tá Hoje é domingão Então hoje não para a limpeza em Cuiabana Não para Tem dois caminhões rodando hoje João Deliveiro O programa Variedade Continua aqui Porque hoje tem o primeiro torneio dos garis Olha Até uma vaga pra mim jogar lá hoje, gente? Tá completo, tá completo João Deliveiro Tá completo Não tem vaga Mas continua aqui Tá na hora de beber Pra você Tô com ele O verdadeiro O idealizador do projeto Você que organizou esse projeto Levou até o presidente da Assembleia Eduardo Botelho Aonde que hoje está sendo realizado Concretizado Oficial É, exatamente Esse projeto Primeiramente foi um dia Esse projeto Pede nome do gari Por causa de Preconceito Do trabalhador E eu fiz Pro pessoal Ver que os garis também Têm uma classe Trabalhadora E merecem O nosso respeito O nosso cuidado Então eu fiz esse projeto Em 2014 Graças a Deus O deputado Eduardo Botelho Atendeu o nosso pedido E hoje estava aqui realizando Por que que eu fiz esse projeto? Porque eles trabalham no sol No frio E não tem encabimento De não fazer um dia de lazer Para eles Por isso que eu fiz esse projeto Graças a Deus Está lindo o projeto Primeiro vem o torneio E depois vem o campeonato de gari Ano que vem Se Deus quiser Aurilei Um domingo Bem produtivo Com o pessoal Primeiro torneio dos garim E você também Como assessor deputado Eduardo Botelho A frente desse evento Espetacular Hoje domingo Olha Eu quero agradecer Primeiramente a Deus Depois Ao Lick Já Que é o autor Desse projeto Maravilhoso E ao deputado Botelho Que está executando Esse projeto Isso aqui faz Uma confraternização Da categoria mais humilde Que existe Então para mim Eu estou mais do que feliz Trabalhei ontem Trabalhei hoje Se puder trabalho amanhã Para mim não tem Valor isso aqui É uma coisa tão Infundada É uma coisa Tão grande para nós Que a gente gosta demais E a gente está ajudando Essa família Dessas pessoas humildes Que trabalham o ano inteiro No sol e na chuva Estou com ele Qual é Lá de Vaza Grande Você está aqui hoje Também representando Todos os garantes Também de Vaza Grande Sim Privilégio né Confraternização Para privilegiar Esse serviço Que é um pouco valorizado E agradecer As patrocinadoras Pela oportunidade Para a gente se divertir E aí Você arrisca marcar Um gol hoje De placa Ou de escanteio Ou de pênalti Hoje eu vou pegar pênalti Sou goleiro Você é o goleiro Você pode me pegar Na rede também Manda um recado Do programa Variedade Obrigado Tamo junto E é isso aí Vamos pra cima Apresentador do programa Variedade Qual que é a importância Desse primeiro torneio Na Baixada Cuiabana Valorizando esses guerreiros Que trabalham Noite e dia No sol e na chuva Aqui em Cuiabá Olha eu acho que O deputado Botelho Sempre preocupado Com a classe Menos favorecida Eu acho que valoriza Muito a classe Dos garis Quase ninguém olha Para eles Então parabéns O deputado Botelho O Ricardo Adriano E toda a sua equipe Por esse evento Maravilhoso Valorizando essa classe Tão trabalhadora E que precisava Do incentivo E o Botelho Está dando agora E hoje é um domingo Que você acordou cedo né Não, todo domingo Eu acordo cedo Na verdade Todos os dias Eu acordo cedo Tanto é que às vezes Eu saio 5 horas da manhã Eu passo a testemunha disso Que está comigo há mais tempo Saio 5, 6 horas da manhã Meu programa é meio dia Ao vivo Se eu vou para casa 5 horas Imagina Eu vou dormir 6 Para mim estar meio dia No programa É sinal Que eu acordei 9 horas da manhã Então o meu metabolismo Já é esse Eu durmo tarde Mas acordo cedo Ricardo Qual que é a importância Desse primeiro torneio Dos gari Um pessoal Trabalhador Guerreiro Que cuida da cidade De Cuiabá Que ninguém nunca teve Essa audácia De fazer esse evento Valorizando esses guerreiros Primeiramente Eu quero agradecer A todos vocês Que vieram cobrir esse evento Agradecer primeiramente A Deus Para nos dar essa oportunidade De estar trabalhando Para todas as classes Sociais De Cuiabá De Mato Grosso Quero aqui Parabenizar A louvável ideia Do nosso amigo Do nosso companheiro Locutor De futebol amador Ligue já Ligue já Para quem não conhece É um grande locutor De futebol amador Nas beiras do campo E levou essa proposta Para o gabinete Eduardo Botelho Juntamente com a nossa equipe De coordenação esportiva Adotamos esse projeto Encaminhamos E hoje estamos sendo realizados Aqui Esse evento maravilhoso Não só para os garis Para as garias Para toda a obra urbana De Cuiabá Aqueles que fazem a limpeza Aqueles que trabalham Dinturnamente De sol A chuva De noite De dia Para conservar A nossa cidade Cada vez mais linda E mais verde Agora Botelho Com esse primeiro torneio Dos garis Você como colaborador Do Botelho É um presente Para os garis E a família Olha Não é um presente É um reconhecimento De trabalho Desbravando Cuiabá Que é pegar coisa Que a gente nem consegue Às vezes sentir o cheiro E eles trabalham Dando sorriso Para nós Então Alguém tinha que enxergar ele E Botelho Está de parabéns Porque o Botelho Saiu da origem De humildade E humildade É você enxergar As pessoas humildes Também E os garis É um companheiro De verdade Todos os dias Todas as horas Na porta da sua casa Então Botelho Está de parabéns Pelo trabalho lindo De reconhecimento Pelos menos favorecido E enxergado Por Cuiabá Deputado Hoje dia 10 É um dia histórico Para Cuiabá O primeiro torneio Dos garis Com apoio da Assembleia Apoio do deputado Do lado do governo Qual que é a sensação Do Miguel hoje Com esses garis E a família também Aqui curtindo hoje É uma alegria Porque nós estamos fazendo A inclusão de todos Fizemos o campeonato Dos bairros Fizemos o campeonato Feminino Fizemos Agora para os garis O futebol É para isso Para a inclusão também Os garis são importantes Para nós E eu tenho certeza Que eles já correm O DT Vai correr muito no campo Aí pessoal Hoje o senhor Arrisca jogar uma peladinha Correr junto com os garis Ou fica no interrogativo Não dou conta não Hoje não Deixa eu preparar mais Olha manda um recado Para os garis Que estão todos Assistindo agora E que esse evento Vai ficar para 2024 2025 Agora no calendário De Cuiabá Esse evento Já vai entrar Vai ter esse campeonato Direto Todos os anos Vamos ter o torneio Dos garis E eu tenho certeza Depois vamos trazer Até de outros municípios Para participar Vamos fazer um negócio Bem legal mesmo Bem bacana Junto com os garis Que são pessoas Do nosso dia a dia Importantíssimo para nós Nós precisamos deles Temos que estar sempre Junto com eles E o futebol é isso Trazer eles Para essa inclusão Junto conosco Olha programa variedade Todo o estado de Mato Grosso Olha que agora Está para todo o estado De Mato Grosso Agora não é só Baixada Cuiabá Todo o estado Está vendo a gente agora Parabéns João Então já está No estado inteiro Está ficando grande João Parabéns aí Para o programa Variedades Um abraço Para todos que gostam Um abraço Um a zero os amigos Para fazer lançamento Alô Sabiá Ribeiro Um abraço Meu querido Para eu sempre Junto com o Botelho Né Sabiá Ligue já Ligue já Fala garoto Agradecemos Assembleia Legislativa De Mato Grosso Aos 24 deputados estaduais Presidindo pelo deputado Botelho Assembleia Legislativa De Mato Grosso Perto de você Para mudança acontecer CECEL Secretaria de Cultura Esporte e Lazer Governo de Mato Grosso Grosso Ligue já Nothing more for you